E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Mateus, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje, pessoal, a gente aqui vai listar todos os objetos mágicos do mundo de Zetibel, sim, do mundo Mamodo. Por mais que nessa nova história de Zetibel 2 a gente tá vendo muito mais o mundo dos Mamodos do que na primeira história, na primeira história também já foi mostrado alguns objetos mágicos, então... Nesse videozão aqui eu fiz um compilado dos objetos mágicos mais importantes de Zetibel, ou pelo menos, né, aquele de fato que a gente já viu. Lembrando que a gente ainda está no capítulo 26 de Zetibel 2, então muito provavelmente a gente vai ver mais objetos mágicos ainda, então provavelmente eu vou ter que fazer uma parte 2 desse vídeo no futuro. Então eu acredito que se essa história tiver 200 capítulos, 300 capítulos, como foi na primeira, provavelmente terão muito mais objetos mágicos, né? Mas dito tudo isso, já vai deixando o like, se inscreveu no canal para não perder nenhum outro vídeo sobre Zetibel, e vamos nessa. Pingente de Faldo Durante a Batalha Mamodo conhecemos o Mamodo Ryou, e descobrimos que a sua família tinha como objetivo proteger o Faldo. O Faldo nada mais é do que um Mamodo super gigante, tanto que os Mamodos lá no mundo Mamodo chamavam o Faldo de o Mamodo gigante da arte da batalha. A gente sabe que o Faldo é um Mamodo criado para ser uma arma, então ele não é um Mamodo que foi gerado de algum outro Mamodo, ele é um Mamodo que foi construído por um Mamodo. E por conta disso, esse mago que criou o Faldo, também criou o Pingente de Faldo. Pois como o Faldo é um Mamodo descontrolado, o Pingente faria o Mago controlar ele. Porém, a gente não sabe o que aconteceu com esse Mago, mas a gente sabe que o Pingente do Faldo ficou com a família do Ryou. E o que a gente viu foi passado por Ryou, que ele perdeu e ficou com o Zion, que também perdeu e destruiu, né? Então, o Pingente hoje em dia tá destruído, né? O Zion mesmo destruiu. Mas basicamente, esse Pingente mágico conseguia controlar essa criatura gigantesca. Você precisava botar ele na sua testa, que você conseguia dar ordens diretamente ao Faldo. E não só ao Faldo, né? Você também dava ordens às criaturas dentro do Faldo. Você poderia dar ordens pro Esôfago, pro Intestino Delgado, o Coração e também o Guardião do Cérebro, né? Que ficou o mais famoso, o Yoko Tintin 2. Sim, os órgãos do Faldo também eram o Mamodo criados. Então, com o Pingente do Faldo, você conseguia controlar todos eles. Pedra da Lua O mundo Mamodo tem muitas coisas diferentes do mundo humano. E uma delas é a lua do mundo Mamodo. O Mamodo que mais estudou a lua do mundo Mamodo foi o Sofis. O Sofis ficou anos e anos estudando as propriedades, as vantagens que você garante com a luz da lua do mundo Mamodo. Sabendo disso, o Sofis criou uma Pedra da Lua Fake. E ela tem algumas vantagens. A principal é que ela consegue desfazer a magia Dioga Gorogo Gil do Mamodo Golem de Pedra. Que na penúltima Batalha Mamodo, de mil anos atrás, com o Dioga Gorogo Gil, ele conseguia petrificar os Mamodos. Conseguindo petrificar mais de 40 Mamodos na penúltima Batalha. O Golem de Pedra só não foi o vencedor e se tornou o rei da penúltima Batalha. Porque, infelizmente, um dos candidatos lá se chamava Dawan Bell, né? Que tinha só uma magia chamada Bausakeira. Então, infelizmente, não deu pra ele. Mas é um poder muito forte. Mas o Sofis descobriu, não sei como, que a luz do seu mundo conseguia anular essa magia. Eu não sei se ela consegue anular todas as magias. Aí eu acho que é até mais fácil ele descobrir, né? Talvez ele leu em algum livro há muito tempo atrás. Mas até agora o que a gente sabe é que a Pedra da Lua consegue anular a magia do Golem de Pedra. Tanto que o Sofis trouxe os 40 Mamodos que ele aprisionou de volta à vida. E a segunda vantagem que a gente viu também na Pedra da Lua Fake pelo Sofis. É que ela também possui a habilidade de cura. Ela conseguiu curar alguns ferimentos durante as batalhas. E como a gente mencionou, é uma Pedra da Lua Fake. Não é realmente um pedaço da Lua do mundo Mamodo. Se o Fake já faz isso, imagina a Pedra da Lua original, né? Não sei se o Makoto vai chegar a trabalhar a Lua no mundo Mamodo novamente em Gashable 2. Mas se trabalhar, com certeza vai ser muito mais forte que a Pedra da Lua Fake que o Sofis criou. Varinha Mágica Quem fica em primeiro na Batalha Mamodo, né? No Desafio de Deus, se torna o Rei do Mundo por mil anos. Até iniciar uma nova batalha. E quando você se torna Rei, obviamente você ganha muita coisa. Seja morar no castelo, tornar sua família uma das famílias da realeza, novos poderes, exércitos e muitas outras coisas. E um dos presentes que você ganha também se tornando Rei, é a Varinha Mágica. E basicamente essa Varinha te dá o poder de anular todo tipo de magia num raio de 50 metros de você, do portador da Varinha Mágica. Porém, o principal de tudo é que o portador consegue usar suas magias. Então se alguém for tentar atacar o Rei com alguma magia num raio de 50 metros, não vai acontecer nada. Porém, o Rei consegue se defender com seus feitiços. Esse Cétrio Mágico possui algumas fraquezas. O principal é só o Mamodo ter uma magia à distância, ao longo de mais de 50 metros. Tipo a Xerish com aquela sniper dela, que ela quase matou o Zion da puta que pariu. Essa varinha provavelmente seria bem inútil. E a segunda desvantagem é que você também consegue usar magia dentro do raio de 50 metros, se um portador do livro te ajudar. O Mamodo consegue usar suas habilidades. Porém, é uma varinha que é só herdada para os reis. Apenas os Mamodos que vencem o Desafio de Deus, podem usar essa varinha mágica. Ou esse Cétrio Mágico, né? Depende da taxação. Orbs Mágicos Em Gashbel 2, conhecemos o vilão final, Beliel. E uma de suas estratégias foi roubar todos os poderes de todos os Mamodos. Então os Mamodos sobreviventes, que tiveram seus poderes roubados, mas que conseguiram fugir, tiveram que se adaptar. E com isso, eles criaram Orbs Mágicos. E por esses Orbs Mágicos, você consegue usar novamente as suas magias. A gente viu que a família do Kenshomi tinha muitos desses Orbs, tanto que eles entregaram ambos para o Kenshomi. Mas, infelizmente, esses Orbs são limitados. Quando você usa um, ele some. A gente ainda não sabe como esses Orbs foram feitos, ou quem criou esses Orbs. Mas a gente sabe que esse é um dos jeitos que os Mamodos estão conseguindo sobreviver lá do mundo Mamodos. E a gente viu também que com esses Orbs Mágicos, você consegue usar seus poderes no mundo humano. Sem precisar do seu livro de feitiços. Ou até mesmo, né? Do seu portador do livro. Um humano. Manto dos Bells. Uma das coisas que eu particularmente mais gosto de Zet Bells são os visuais dos personagens. Em referente à família Bell, o design deles fazem total diferença na história, sim. O Manto dos Bells, quem descobriu esse nome pelo Zion, é um manto exclusivo da família Bell, do clã Bell. A gente sabe que o Gash e o Zion possuem esse manto. No entanto, seu pai e a sua mãe também devem possuir esse tipo de manto. E o manto, cara, tem quatro grandes vantagens. O primeiro é que ele consegue se regenerar. O manto pode ser totalmente destruído, como a gente viu várias e várias vezes ao longo da história. Mas se você clicar na joia, no botão ali que fica na gola da camisa do manto, no caso, ele se regenera. A segunda vantagem é que o manto consegue se esticar. O Zion, desde pequenininho, já treinava muito severamente. Então ele aprendeu a controlar o manto muito mais cedo que o Gash. E por conta disso, a gente sempre viu o Zion esticando o manto dele nas batalhas. Só que o Gash não fazia a mínima ideia de como fazer isso ainda. Ele nem sabia que o manto dele era especial. A terceira qualidade do manto dos Bells é atacar e defender. Como a gente mencionou, o manto estica. Então se você já tiver treinado e tiver o total domínio do manto, você pode usar o manto pra atacar. Pode ficar parado e o manto faz tudo por você. Parando pra pensar, é bem parecido com o manto do Doutor Estranho, né? E cara, a defesa do manto é muito forte, tá rapaziada? Chega perto até do nível 2, mano. Vocês têm uma ideia de tão forte que é a defesa do manto. A gente viu lá no final da Batalha Mamodo, no arco do Festival do Rei, que o manto do Gash conseguiu se defender de uma magia de aniquilação do Clearnote. Que é de fato uma das magias mais poderosas de todas, cara. E pra quem não lembra, é uma magia que conseguia apagar os átomos dos objetos. E mesmo assim, ela não conseguiu apagar o manto do Gash. Pra vocês entenderem o quão especial é o material desse manto. E quarto e último, a sua última vantagem. É que você consegue voar a barra planar nele. Aí como eu mencionei, agora sim tá bem parecido com o manto do Doutor Estranho. Você pode tanto voar normalmente, né, usando ele. Ou segurando apenas dentro do manto, né, como se ele estivesse levando pra cima. Ou até mesmo como que o Mauro ficou em cima do manto. Como se fosse a nuvem voadora do Goku, sabe? Cara, o manto dos Bells é um dos maiores objetos mágicos do mundo Mamodo. A gente não sabe que material é feito, quem que criou o primeiro manto. O manto, ele toda hora é explorado em todas as lutas de Zet Bell. O Gash sempre usa muito o manto, principalmente em Gash Bell 2. Então eu ainda acredito que a gente possa descobrir mais ainda sobre esse manto. Dispositivo mágico portátil. Em Zet Bell 2, como só existe uma única fortaleza hoje em dia em pé, que é a fortaleza dos dragões. A grande maioria dos outros mamodos que viviam em outro lugar estão totalmente espalhados pelo mundo. Então um dos jeitos que os mamodos encontravam de se locomover. É usando os portais de teletransporte do Gormi em navios voadores gigantes. Então muitos mamodos estão entrando nesse navio e indo até a fortaleza dos dragões. Porém, o jeito que os mamodos estão fazendo para os invasores não encontrarem esses navios voadores. E para os mamodos se encontrarem. É usando um aparelho portátil mágico bem diferente. Basicamente eles usam esse dispositivo para descobrir primeiro qual navio vai chegar. Tem mais de um. O tempo que ele vai levar para chegar no local. E principalmente o local que ele vai chegar. Então provavelmente deve ter milhares desses dispositivos mágicos espalhados pelo mundo mamodo. Então não é só a tecnologia do mundo humano que evolui com o tempo. A tecnologia do mundo mamodo também está evoluindo. Cristais mágicos. Em Zetbel 12 estamos descobrindo cada vez mais regiões e mais locais do mundo mamodo. E uma delas chamada região de Corveal. Que provavelmente deve ficar mais ao sul do mundo mamodo. É uma região gracial. E um dos jeitos de você sobreviver nessa região. É com os cristais mágicos. Pois a qualidade do cristal mágico é de aquecer. Muitos mamodos usam ela para esquentar a casa. Seja colocando ali em lâmpadas. Lamparinas ali né. Ou até mesmo uma espécie de fogueira para esquentar seus alimentos. É realmente um cristal muito útil nessa região. Não só nessa região né. Em qualquer região. Pois eles não emitem fumaça. Então para os mamodos que estão se escondendo hoje em dia é perfeito. Mas sua fraqueza é bem parecida com um orbe mágico. Depois que você usa um. Ele começa a desfazer. Ele pode durar um tempo bom. Mas ele vai acabar. A gente não sabe se esses cristais mágicos conseguem fazer mais coisas ainda. Mas até o momento que a gente viu. Eles são usados para aquecer. Caneta mágica. Agora rapaziada a gente vai para um dos meus favoritos. Durante uma missão basicamente ali de stealth. Que o Mamon estava fazendo na fortaleza de Helios. Como ele queria pegar muitas informações dos inimigos. Ele puxou uma caneta mágica. E vimos ali que primeiro o design dela já é muito legal. E já que a ponta dela. O comecinho dela em formato de asa. Embaixo dela é um olho. Com uma boca atrás. Embaixo dela uma mão. Segurando outra mão né. Uma luva aparentemente. E depois um cérebro. E só depois ali a gente vê a ponta da caneta. Mas o mais maneiro de tudo pessoal. Que tudo que você vê. A caneta automaticamente desenha. E cara isso é muito útil. Principalmente para os engenheiros do mundo do Mamodo né. Os Mamodos que bolam as plantas. Para fazer aqueles castelos gigantes lá da cidade real. Ou até mesmo os generais do Ghast. Para fazer um plano ali de guerra e tudo mais. Provavelmente todo mundo deve usar essa caneta. Provavelmente a Lili. Aquela Mamodo que estava com a tio lá. Ela pode ter usado essa caneta também. Para desenhar o mapa onde eles estavam né. Óbvio o modelo é diferente. Mas pode ser uma das canetas mágicas também né. Então cara eu gostei muito dessa caneta mágica. Espero que a gente possa ver ela novamente na história. E por último. E talvez o mais importante do mundo Mamodo. Os livros de feitiços. O livro mágico né. Ou o livro de feitiços. É um item que apenas pode ser usado. Na batalha para decidir o rei do mundo Mamodo. E todos os Mamodos que são escolhidos para participar dessa batalha. Recebem um. Porém não são eles que podem usar o livro. E sim parceiros humanos. Já nas estampas do livro. A gente vê ali principalmente no frontal. Na traseira e no meio. Está estampado em todo o símbolo do mundo Mamodo. Que basicamente são cinco círculos com linha que estão interconectadas. E todos os livros possuem uma cor diferente. A gente não sabe o motivo dos livros terem uma cor específica. No filme 2 de Zetbel. Que não é canônico. Diga-se passagem. O doutor M2 teorizou que as cores poderiam ter alguma conexão com os poderes de cada Mamodo. Mas eu descartaria essa teoria. Pois a gente viu os gêmeos né. O Ghast ele tem a magia de raio. E o Zion também tem a magia de raio. E os dois tem livros de cores diferentes. O do Ghast é vermelho. E do Zion é prateado. O texto normalmente é elegível para um humano. A gente vê que é muito difícil o Mamodo conseguir encontrar seu parceiro humano por conta disso. Porém quando um texto se torna vermelho. Isso significa que o humano consegue ler essa habilidade. O livro de feitiços. O livro mágico. Também possui fraquezas. A sua primeira fraqueza que a gente viu são as outras magias. Se um outro Mamodo consegue conjurar um feitiço no livro. O livro é queimado. E outras fraquezas já é um dos casos mais normais né. Por exemplo um isqueiro. Ou jogar num fogo diretamente. Já queima o livro também. E quando o livro é queimado. Ele é destruído. O Mamodo está eliminado da batalha Mamodo. Isso resulta na volta dele para o mundo Mamodo em forma de alma. Até terminar a batalha. E ainda tem muitos e muitos e muitos outros fatores do livro. A gente pode ficar uma hora só falando dos livros de feitiços aqui. Tem muitas restrições. Muitas vantagens. Muitas desvantagens. A gente nem sabe se de fato o livro de feitiços foi feito no mundo Mamodo. Pois o Mamodo Clearnote no final do arco do Festival do Rei. Ele mencionou no puré de Keomaru. Que esse livro foi criado por um deus. E esse deus não mora no mundo Mamodo. Então provavelmente se o Clearnote estiver certo. Os livros de feitiços foi criado por uma outra criatura. Que nem faz parte do mundo Mamodo né. Mas como eu mencionei. É uma teoria do Clearnote. Posso estar errada também. Mas é isso rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Tem um tempinho que eu queria fazer esse vídeo. Porque a gente está vendo cada vez mais objetos mágicos. Eu ainda acho que a gente vai ver muito mais né. Pois se essa nova história tiver mais de 100 capítulos. Com certeza a gente vai ver muito mais objetos mágicos. No mundo Mamodo né. Pois o Makoto ele realmente está expandindo bastante o seu world building. Pode se dizer assim. Do mundo de Zatibel. Então com certeza no futuro eu devo fazer uma parte 2 desse vídeo tá. Se você gostou do vídeo deixa o like. Se inscreva no canal para não perder nenhum outro vídeo sobre Zatibel. E nos vemos no próximo vídeo.